Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal lindo, maravilhoso, estamos aqui com mais um vlog de mais uma festa, entendeu, dessa vez Halloween, produção, como é que eu estou? Hoje ela está toda de damas de copa, entendeu, naquele jeito, é, agora ainda vai entrar lá na festa, entendeu, não vai fazer uma baguncinha ali naquele jeito, do jeito que só nós sabemos fazer, entendeu, produção está de que? Magic Mike Pies, hoje vai estar daquele jeito, produção parte do Google Boy, Tá ligado galera, hoje nós vai estar como? Daquele jeitão, tem que perder a vergonha aí para ser feliz, já era, esquece, só tem eu do que, de Google Boy, mas deve ser diferenciado, caralho, se não for para causar, nós nem vem, porque aqui é Tupã, pô, aqui é Tupã, é nóis, é nóis, Era o 14, era o 14 Minha mente mudou, tudo vai dar certo, mas é, só preferiu, caralho, mas é, só preferiu, perdeu, veio falar comigo e nem reconheceu, aquele maloqueiro do passado era eu, hoje tu quer colar, mas você se fudou, porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu, mas a foda, bebê, tu se fudou, B ذ Sescente Lutaria Elena E já dá, bem há mais dúvida do que a gente vamos fazer, bumbo! A gente vai falar comigo e não comecei aqui, começando como? Eu prefiro a fazer Cabrinha�� lights our hearts 主 연 Nós temos drums A gente, nós temos mutuos Vá estamos Para eles, Nós temos Caralho Perfect Brazilian Esquisada e coroa Sai de um lugar Onde tudo está na chora O pão de acorda Então me deixaram estar na hora Ai, ai, ai Olha isso Olha que dor Que lindo, cara Que lindo Que lindo É uma múmia muito bonita Muito bonita A múmia tem de Jordan Não gosta só Se gostou dá pra você Não gosta, não gosta Não gosta Não gosta Não gosta Vim de ano tá chegando Bora, bora pra cá Lala, uê 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 Agora estamos num ambiente mais rave, né Brutão Mais raveira Ai, eu vou mostrar o DJ pra vocês Toma a ver Agora, o DJ também O DJ também Aura Lala, uê Alê Lala 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 Uê Lala, uê Lala, uê Lala, uê Lala, uê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL